É uma alegria nós chegarmos até você nesse momento com o programa A Bíblia no meu dia a dia. Essa inspiração que Deus deu ao coração do Monsenhor Jonas Abib, nosso pai fundador aqui na Canção Nova, do Estudo Bíblico Diário, onde nós somos alimentados pela Palavra de Deus. E esse programa nos remete exatamente a essa experiência, de todos os dias nós termos um contato com a Palavra de Deus, que nos alimenta e que nos provoca no nosso caminho, na nossa vida, nesse tempo onde nós vivemos. E nós vamos hoje rezar e meditar no texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, os versículos de 23 até o versículo 31. Você pode anotar aí no seu caderno de estudo bíblico, Atos 4, de 23 a 31. E nós nunca podemos ler a Escritura sem antes pedir a iluminação do Divino Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos fazer a leitura do texto de Atos 4, de 23 a 31. Logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos juntos elevaram uma voz a Deus, dizendo Senhor, Tu que criaste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe, disseste por meio do Espírito Santo, através do Teu servo Davi, nosso Pai, Por que se enfurecem as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e os príncipes se aliaram contra o Senhor e o Seu ungido. Foi o que aconteceu nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com as nações e com os povos de Israel, contra Jesus, teu santo servo. A quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a Tua mão e a Tua vontade haviam decidido que acontecesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a Tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Veja que coisa impressionante esse texto, a oração da comunidade ameaçada. O mais interessante é perceber o cumprimento aqui daquilo que o apóstolo Paulo vai nos dizer, que nós não recebemos um espírito de medo, de timidez, mas nós recebemos um espírito de ousadia. A mente deles, dos cristãos primitivos, da igreja primitiva, o coração deles modelado, veja só, eles tinham recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes e eles vão vivendo no Espírito, eles vão experimentando essa graça. E começa a perseguição. Pedro e João estavam presos. Eles vêm e contam tudo o que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os anciãos, o Sinédrio tinha feito. E o que a comunidade faz? Manda que eles parem de anunciar a Jesus Cristo? Mande, a comunidade manda que eles tenham cuidado? A comunidade fala para eles, olha, então vamos ceder ao sistema, vamos ceder aos perseguidores, vamos nos calar diante do que nós vimos e ouvimos, porque nós estamos sendo perseguidos. As pessoas não querem ouvir aquilo que a gente tem para anunciar, para testemunhar. Não. Eles rezaram. E rezaram com a palavra. Em primeiro lugar, mostrando que criam, que acreditavam no Deus Criador que fez o céu e a terra e tudo o que existe. Ou seja, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que deu a nova criação, que deu a nova vida para eles. Isso é espetacular de nós percebermos. E depois eles citam o Salmo 2. O Salmo 2. Esse Salmo faz parte da nossa história na Canção Nova, porque um dia, em oração na Capela em Roma, o Dom Alberto, junto com o nosso pai fundador e os nossos cofundadores, o Eta e a Luzia, tirou esse texto e deu o versículo que diz, Pede-me e darte-ei por herança às nações. E Deus nos colocou aí nos meios de comunicação para anunciar essa boa nova do Evangelho, para mostrar os valores do reino, para confrontar muitas vezes as estruturas de pecado, as estruturas corrompidas com aquilo que é a boa notícia, a verdade. E eles citam aqui exatamente para mostrar que existiu uma conspiração contra Jesus, existe uma conspiração contra eles, os primeiros cristãos, e essa conspiração num primeiro momento provocada pelos próprios judeus. E a gente tem que entender que as nações conspiram contra o Cristo e o seu ungido e contra os discípulos de Jesus também no século XXI, no tempo atual. Porque existe uma estrutura para colocar em descrédito a palavra, os valores do reino, a moral da igreja, o caminho das virtudes, o caminho da santidade, porque somente vivendo assim nós confrontamos aquilo que é o pensamento do mundo. somente vivendo os valores do reino, o evangelho e colocando em prática, e entendendo a doutrina da igreja, o ensinamento apostólico, que nós vamos reagir a tudo aquilo que muitas vezes é imposto. E tenta vir como algo obrigatório. E nós precisamos manter-nos fiéis. E o que eles pedem para Deus? Deus, acalma o coração de Pedro e João, deixa eles ficarem escondidos, não deixa eles falarem aquilo que eles têm que falar, não. Não, eles rezam e pedem o Espírito Santo. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Eita Deus, hein? Concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra e anunciar o Cristo total. Aquilo que agrada e o que não me agrada. A gente não pode fazer um caminho de temor, de medo, diante de uma palavra dessa. E aí, eles pedem, estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu servo, Jesus Cristo. E aí, meus queridos, quando eles terminaram uma oração, acontece uma confirmação daquela oração, mostrando exatamente que essa é a vontade de Deus. E aqui, nós já vamos começar a colher a mensagem de Deus do texto que nós estamos meditando. Acontece o segundo Pentecostes. O lugar treme, onde eles estavam reunidos. E eles ficam cheios do Espírito Santo. E é potencializado na vida deles a coragem, a ousadia profética de anunciar a palavra de Deus, de denunciar tudo aquilo que precisa ser denunciado, porque a palavra não é só anúncia, ela também denúncia. E é um risco, é uma realidade muito complexa a gente achar que a palavra é só anúncia, ela também é denúncia. Denúncia das realidades sociais que precisam ser denunciadas, onde as pessoas são prejudicadas. Denúncia das conspirações e das estruturas, muitas vezes, que querem corromper os valores e os bons costumes. Nós não podemos abrir mão. Meu Deus, a gente vai negociar, por exemplo, um valor que é o direito à vida desde a concepção até a sua morte natural. A gente vai negociar um valor que é o matrimônio criado por Deus, onde o livro do Gênesis, lá no início, diz o homem deixará o seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne. A gente vai negociar o multiplicai-vos, crescer e multiplicai-vos, a gente vai negociar os nossos valores, o direito, como diz Bento XVI, da educação, que os pais dão aos filhos, sem a interferência do Estado, a gente não pode negociar os valores que são inegociáveis. Nós não podemos negociar aquilo que é a verdade do Evangelho. Claro, vamos anunciar a boa nova, a vida nova, vamos anunciar a graça do batismo no Espírito Santo, mas nós não podemos negociar. E aí, nós, cheios do Espírito Santo, cheios da coragem, precisamos com ousadia anunciar a Palavra de Deus. Essa Palavra fere, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, capaz de separar medulas, articulações, alma e espírito. A Palavra de Deus fere, mas fere para nos curar, ela fere para nos colocar no lugar certo, ela nos machuca. Então, não abrir mão do chamado que o Senhor nos faz de sermos testemunhas corajosas da Palavra de Deus e da sã doutrina da salvação. Essa é a mensagem, esse é o chamado que Deus nos faz diante de um testemunho tão lindo. Os apóstolos são enviados e abençoados pela comunidade para testemunharem a Palavra e eles pedem que se multipliquem os sinais e os prodígios que confirmarão a Palavra que eles pregam. Porque foi isso que Jesus disse lá em Marcos 16. E os sinais acompanharão essas palavras pregadas, proclamadas, anunciadas e de forma profética e corajosa. E essa Palavra, ela nos convida à oração. Há uma experiência de comunhão com Deus pela força da oração e que nos leva a experimentar pela oração o enraizamento dessa Palavra em nós e a coragem de testemunhá-la. Vamos rezar. Senhor, essa Palavra me faz hoje aproximar-me de Ti e suplicar ao Senhor por toda a Santa Igreja, por todos os Seus apóstolos, pelos sacerdotes, os diáconos, por todos os movimentos pastorais, congregações, ordens religiosas, novas comunidades, Senhor Deus, pela Canção Nova, pelos pregadores do Evangelho, para pedir ao Senhor exatamente aquilo que aquela comunidade primitiva pediu. Quando Pedro e João testemunharam as ameaças que eles sofriam do Sinédrio, dos anciãos, dos sumos sacerdotes, ao invés deles disserem para que eles se calassem, eles oram pedindo ao Senhor que conceda que eles anunciem corajosamente a Palavra. Eu peço isso, Senhor, para os pregadores, para os movimentos, para as pastorais, para cada um de nós, que nós não tenhamos medo, Senhor, de anunciar a Palavra, de testemunhar a Palavra, a boa notícia, denunciar aquilo que não está de acordo com a Sua Palavra, ensinar o que é certo, aquilo que é a verdade, porque só a verdade liberta o coração das amarras, da mentira, da enganação da nossa própria carne, da nossa paixão, a enganação do mundo, a enganação satânica, demoníaca. Senhor, que o Seu Espírito se mova no coração de cada um de nós, para que nós corajosamente testemunhemos, mas que o testemunho possa crescer ainda mais no seio da Sua Igreja e levar-nos a experimentar os sinais e prodígios que vêm, Senhor Deus, a partir da confirmação da Palavra anunciada. Eu peço isso ao Senhor, eu suplico isso humildemente na Sua presença e peço, Senhor, que da mesma forma que foram cheios do Espírito Santo os Seus apóstolos e anunciaram corajosamente a Palavra, assim aconteça conosco. Retira de nós todo medo, todo temor, retira de nós toda a insegurança e faça-nos cada vez mais corajosos no testemunho da Sua Santa Palavra. Assim seja. Amém. E é exatamente isso. Nós só conseguiremos ser corajosos no anúncio da Palavra de Deus se nós formos cheios do Espírito Santo. Peça o Espírito Santo todos os dias para que, onde você estiver, Ele te faça testemunho. Talvez você não vai ter a possibilidade de dizer, de falar, mas a sua vida vai ser uma linda pregação, um lindo testemunho. A sua maneira de viver vai ser o testemunho que as pessoas precisam dessa boa nova e a sua maneira de viver vai denunciar que as pessoas não estão vivendo. Que Deus abençoe você, a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.